A perseguição policial resulta na apreensão de uma tonelada e meia de maconha e morte de traficante. Campo Grande registrou hoje 39,1 graus e umidade do ar apenas 12%, o que significa situação de emergência. E por conta desta onda de calor e baixa umidade, a Secretaria Municipal de Educação recomendou que as escolas mudem a rotina de atividades.